Olá, pessoal! O que eu tenho que fazer para esse projeto gigante que vai demorar um ano, dez anos, ou, por exemplo, igual eu comentei já, quando eu decidi ir lá atrás, já pensa lá na frente, lá no futuro eu quero poder morar no exterior, vou estudar uma profissão que eu possa aplicar morando fora do país, mas não é de uma hora para outra que o cara vai e vira, sei lá, que o cara fica rico, que o cara fica magro, ou que o cara termine um grande projeto e tudo mais. Ele fala ali da questão dos alcoólatros anônimos, que eles têm aquele negócio do tipo, é um dia por vez, né? Sei lá, se tu quer emagrecer, é um futebol que tu vai jogar por vez, é um sorvete que você deixa de comer, é uma refeição por vez que você está ali se controlando para alcançar aquele teu objetivo. Então, eu acho que é bem interessante essa ideia, essa estratégia, principalmente para quem desiste muito fácil. Ah, pô, não é para mim, se desanima muito fácil. Procura fazer metas pequenas e mensurar isso. Pô, por exemplo, eu uso Swarm, que é um aplicativo que tu dá check-in e tal, e daí ele compara com outras pessoas ali, mas isso é de menos. Na verdade, eu gosto de me comparar comigo mesmo. Isso é um outro ponto importante, não se compare com os outros. Se você for se comparar com os outros, você não está considerando várias coisas. Qual que é o histórico dessa outra pessoa, qual que é o ambiente dela, quais são, por exemplo, qual que é a família que ela teve, qual é a história econômica que ela teve, qual que é a situação, país, etc, etc, etc. Então, não dá para se comparar. Você pode usar como referência algumas vezes para ver se você está muito fora do prumo, mas não dá para comparar. Outro livro bom que eu tinha comentado já aqui é o Tipping Point. Ele fala, por exemplo, de todos os bilionários da área de informática, não todos, né? Mas boa parte que vocês forem ver, o cara da Oracle, o Bill Gates, o Steve Jobs, todos são da mesma idade, mais ou menos. E todos vieram da mesma região. Por quê? Tem muito disso. O ambiente dá oportunidade para pessoas. Então, não adianta também o cara querer se matar e querer o mesmo resultado do Mark Zuckerberg, porque não vai ter outro Facebook. Não vai. O próximo Zuckerberg vai ser em outro business, vai ser em outro negócio. Mas, então, a dica de hoje é essa. Um abraço para todos. Até mais. Valeu.